Bom, as varizes são os problemas mais frequentes na especialidade da cirurgia vascular. E essa doença é muito frequente, principalmente depois dos 40 anos, em pacientes do sexo feminino. Aqui na nossa clínica, a gente, com os anos de tratamento, desenvolveu um protocolo de atendimento bastante específico e bastante eficaz para o tratamento desses pacientes. De tal forma que o paciente retorna ao trabalho mais cedo, tenha menos dor no pós-operatório, menos hematoma e menos complicações. E eu vou resumir o que a gente faz em oito passos. São eles. Sempre realizamos o planejamento da cirurgia de varizes através de um ultrassom feito no próprio consultório. A gente acha muito importante a gente ter uma visão exata do que está acontecendo com o ultrassom do pós-operatório pelo próprio operador. O segundo ponto é que a gente escolhe fazer a cirurgia em hospitais de primeira linha, que tenha materiais adequados, onde a gente tenha uma retaguarda de UTI em casos que a gente necessite eventualmente. Realizamos para o tratamento pequenos cortes para retirar as varizes através de lâminas ofitálmicas, que são lâminas que fazem cortes bem pequenininhos com menor risco de formação de cicatrizes. Além disso, nós optamos sempre pelo tratamento por termoablação, ou seja, por laser e radiofrequência para o tratamento das safenas. Isso evita que você tenha cortes e pontos na cirurgia. Utilizamos também, para poder evitar que o paciente tenha dor no pós-operatório, kinesiotaping, que é um tipo de um adesivo que se coloca na pele para reduzir os hematomas, e meias cirúrgicas específicas para o paciente com varizes para evitar os hematomas no pós-operatório. Além disso, sem nenhum custo, nós fornecemos uma enfermeira para que ela vá na casa do paciente no pós-operatório, para o quarto, quinto dia do pós-operatório, para poder tirar a meia cirúrgica e ajudar nessa primeira troca, que sempre é um pouco mais complicado no pós-operatório. Mantemos também um contato direto com o paciente no pós-operatório, com uma ampla facilidade para poder entrar em contato com a gente em caso de complicações e eventuais interconsultas. E também possuímos uma equipe de pessoas aqui na clínica, de secretárias, que vão ajudar em relação à autorização do plano de saúde e ajudar na parte burocrática da autorização. É isso aí, pessoal. Então, sempre focado no melhorado do tratamento. Espero vocês aqui na clínica para que a gente possa fazer uma avaliação. Um grande abraço!